Fala aí galera do canal do Personal, e isso começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou esclarecer todas as dúvidas sobre Tecress Pro. Eu fiz um vídeo falando sobre o que serve, como tomar. Também fiz um outro vídeo mostrando exatamente o que tem ali no rótulo, a informação nutricional, pra que serve cada coisa. E hoje eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Então, quer saber a respeito disso? Chega o vídeo aí! Lembrando galera, se você quiser ter treinamento, dieta, suplementação específica pra você, treinos prontos, suporte em suplementação, em alimentação, em treinamento, suporte diário e muito mais, clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais da consultoria online em qualquer lugar do Brasil. E galera, eu lancei o meu curso sobre como montar seu treinamento, você vai aprender a montar seu treinamento, fazer sua periodização durante o ano, homens, mulheres, qualquer idade, analisar sua genética e muito mais. Ficou muito top, galera! Segundo o link da descrição, um valor promocional. Então aproveita e corre lá pra dar uma olhada. Vamos lá então, galera! O vídeo do Tecress Pro que eu fiz teve muito acesso, uma repercussão muito grande. Até o dono da empresa veio falar comigo, porque pra quem viu o vídeo, eu não falei bem dele, porque ele não tem praticamente nada e no primeiro vídeo que eu fiz, eu mostrei que não tinha informação nutricional no site. Muitas pessoas vieram falar, Ah, Maurício, mas eu comprei o produto e chegou aqui na embalagem, tem informação nutricional sim, mostra o que tem. Galera, pela última vez eu respondi todas as pessoas que falaram isso, mas eu fiz o vídeo e depois vocês podem dar uma conferida que tá aqui no card aqui em cima. Eu falei que não tem informação nutricional no site. Então, o que adianta? Você vai comprar uma coisa e você vai saber o que tem nela depois que chega? Não é assim que funciona. Tem que ter informação no site, galera, antes de você comprar. Tudo que você vai comprar, você tem que saber pra que serve, o que tem nesse produto, pra você saber se vale a pena ou não, se compensa comprar outro. E foi exatamente isso que eu falei. Você pode pesquisar em qualquer lugar, você não achava a informação que tinha. Só mostrava lá, ganha massa muscular, ajuda no emagrecimento e muito mais. Só que não mostrava o que tinha. Então, foi essa a indagação e muitas pessoas falaram, Maurício, mas eu comprei o produto e tem. Tem, galera. Se você comprar o produto, ele foi liberado pela Anvisa, é obrigatório. Tem que ter informação nutricional e exatamente o que tem, beleza? Mas no site, onde você compra, não tem essa informação. E foi por isso que eu fiz o vídeo falando mal desse produto. E aí, galera, eu descobri por que não aparecia informação nutricional. E eu fiz um outro vídeo depois. Um inscrito me mandou a tabela nutricional, comprou o suplemento. E lá atrás, tirou uma foto da informação nutricional e me mandou. E eu mostrei no outro vídeo exatamente o que tem. Eu vou mostrar de novo aqui pra vocês. Tem 1 grama de proteína. Galera, 1 grama de proteína. Vitamina B12. 1,3 microgramas. Não chega nem a ser 1 grama de vitamina B12. E 1,5 miligramas de zinco. Então, esse é o suplemento. E tem um pouco de clorela também, que é interessante. É uma substância que ajuda mesmo no ganho de massa muscular. Tem carboidrato, tem proteína. Tem todos os tipos de uma alimentação nesse clorela. É legal. Só que nem vem mostrando no rótulo a quantidade. Ou seja, é uma quantidade baixíssima. E o suplemento, na época, era mais de 100 reais. E se você mandar manipular isso daí, você vai gastar 10 reais. Então, foi exatamente por isso que eles me mostravam no site. Galera, zinco é bom? É bom. Vitamina B12 é bom. Vai ajudar no ganho de massa muscular e a proteína também. Só que aí que as pessoas acabam te enganando. Porque ela coloca lá que tem 1 grama de uma coisa. Aquilo realmente ajuda. Mas essa quantidade não vai fazer nem cócegas em você. E aí vende produto a mais de 100 reais. Beleza? Então, galera, respondendo aqui as dúvidas. Que a maioria das dúvidas foram isso. Maurício, mas eu comprei o produto e tem informação nutricional. O que eu falei no vídeo é, não tem informação nutricional no site. Aonde você compra. Que é aonde tem que ter. Você tem que saber antes de comprar. Beleza? E depois eu descobri exatamente o que tem. E não tem praticamente nada. Não vale a pena. Você vai gastar muito dinheiro. E tudo que tem ali, você pode mudar, manipular com muito. Uma quantidade muito maior. Realmente mais significativa. E vai ficar muito mais barato. E pra vocês terem a noção, galera. O dono, como eu falei aqui, entrou em contato comigo. E falou, Maurício, você tem que tirar esse vídeo aí. E o próprio YouTube, que acaba entrando num processo de disputa ali. Pra ver se eu tô falando alguma besteira ou não. Se eu tô queimando a empresa ou não. O meu vídeo ganhou, galera. O meu vídeo ganhou e continuou no YouTube. Por quê? Eu não falei nem uma mentira. Eu falei exatamente o que acontecia. Não tinha informação nutricional no site. Onde vendia. E até hoje não tem. E foi exatamente o que eu falei. Eu falei que não tinha essa informação nutricional. E depois eu fiz o outro vídeo mostrando o que tem. Que é uma quantidade pequena. Eu não falei nem uma mentira. Não aumentei nada. Eu falei exatamente o que acontece. E o YouTube identificou isso. E deixou o meu vídeo no ar. Os dois vídeos no ar estão até hoje. Se você digitar T-Crest Pro aí. É o primeiro vídeo que você vai encontrar. É o que tem mais acesso. Então, galera. Como vocês bem sabem. Eu gosto de falar a verdade aqui no canal. Então, se for bom, eu vou falar bom. Se for mal, eu vou falar mal. E T-Crest Pro, infelizmente, é um produto que não compensa. Muito caro. Não tem praticamente nada. E você pode comprar outra coisa. Mandar manipular. E outras coisas que vão ficar muito melhores. Vai te dar mais resultado. E é bem mais barato. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, galera. Respondendo as dúvidas do vídeo que eu já fiz. Comentem aqui embaixo. Que eu faço mais sobre outros vídeos. Vocês sempre deixam várias questões. Eu sempre respondo vocês no YouTube também. Mas eu posso pegar as melhores. E responder aqui no YouTube também. Como eu fiz nisso. Beleza? Então, se vocês gostaram. Deixa o like aí. Comenta embaixo que quer mais conteúdo assim. Beleza, galera? Então, é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui.